Ela partiu, partiu e nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Ela partiu, partiu e nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Não voltou, não Se souber onde ela está Diga-me que eu vou lá buscá-la Pelo menos telefone no seu nome Me dê uma pista, uma dica, insista Ei E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Se soubesse onde ela foi Iria atrás Mas não sei mais Nem direção Várias noites que eu não durmo Um segundo Estou cansado, magoado, exausto Ei E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Não voltou, não Oooo Se soubesse onde ela foi